Todo mundo sabe que o desemprego é um dos assuntos mais comentados diante da situação econômica do país. Não é à toa que uma pesquisa aponta que o medo de ficar desempregado aumentou entre os brasileiros e é o maior em 17 anos. Aqui na região tem gente apostando em alternativas para não ficar no prejuízo caso seja demitido. A sensação de insegurança no trabalho diante da situação econômica do país é grande. Eu sou vítima. Já perdeu o emprego? Sete meses. Você fica sem saber o que fazer, né? Você está no emprego, mas não sabe se você vai sair, se você vai continuar. Eu mesmo estou de férias, mas saber se eu vou voltar no meu serviço ou não. Minha irmã saiu de férias, voltou, falou, ó, está despedida. No levantamento divulgado recentemente, o índice de medo do desemprego subiu quase 2% em junho deste ano, na comparação com o mês de março e alcançou 108,5 pontos, quantidade superior ao registrado em maio de 1999, quando o estudo começou e apresentava índice de 89 pontos. Na comparação entre o mesmo período de 2016 e 2015, houve aumento de mais de 4%. E se o emprego vai mal, também não está nada boa a satisfação com a vida. A medição, neste ano, atingiu o patamar mais baixo em 17 anos. Quando a economia entra nesse estado de estagnação, a atividade econômica, ela para. Você vê muitas indústrias, mesmo aqui em Arassatuba, você tem algumas indústrias que estão passando por dificuldade. Por quê? Porque não estão conseguindo colocar os seus produtos no mercado. Por quê? Porque o comércio não está conseguindo vender. Então, isso é uma cadeia. Parando a produção, vem o desemprego. Tatiane sentiu na pele o que é perder o emprego e decidiu apostar na venda de cosméticos. Hoje, ela conseguiu um novo trabalho como secretária. Mas a principal renda continua sendo o resultado dos produtos de beleza que representam segurança na vida financeira. Eu continuei como consultoria de vendas porque é uma possibilidade também. Vai que eu perco o trabalho, a gente não sabe o futuro. E é uma renda que eu tenho hoje que eu gostei muito. Para driblar o medo de perder o emprego, Gislaine decidiu apostar na culinária. Nas horas vagas do trabalho, em um supermercado, ela faz bolos e tortas para vender. A ideia deu muito certo. Por dia, ela consegue fechar em torno de 50 vendas. Ajuda bastante. Não que é aquele negócio assim, ah, estou sossegada. Mas sempre você está com o dinheirinho no bolso, sempre você consegue quitar suas contas. Então, é uma segurança com certeza a mais. Quanto ao futuro do trabalhador brasileiro, a aposta é de que a situação melhore. Mas tudo vai depender dos desenlaços políticos. Tem dois aspectos que precisam ser resolvidos. Primeiro, a questão política. Essa questão, presidente fica, a presidente fica ou a presidente sai. E, em segundo lugar, se ela realmente sair, há uma perspectiva de realmente acontecer uma solução melhor para a nossa economia. E eu acredito que lá para a metade do ano que vem, é possível que a gente tenha uma situação mais clara.